Olha só, Cássio, a bandidagem não tá de brincadeira não. Um homem foi preso se passando por policial civil para abordar pessoas e roubar carros. Um absurdo. Sobre esse assunto, Eva, a gente volta agora com a Camila, é isso? Com a Camila Teixeira. Vamos voltar com a Camila Teixeira. Camila, que cara de pau desse cara, hein? Muita cara de pau. Esse homem, né, o Vilmar Vieira, junto com comparsa, se passava então por policial civil. Ele tinha algemas, ele tinha também arma de fogo, distintivo, carteira funcional, tudo para que a vítima ali acreditasse que realmente se tratava, né, de uma autoridade policial que estava abordando aquela vítima. Então, como é que ele e os outros criminosos agiam? Eles abordavam a vítima, né, fazia a revista pessoal, também fazia a revista do carro e falava para essa vítima que o carro dela estava sendo utilizado para práticas de crimes aqui na cidade. E apreendia o carro dessa pessoa. Eles ficavam também com dinheiro, celular e os documentos dessa vítima. Informava a vítima apenas que ela precisava comparecer à delegacia no dia seguinte para ser ouvida pela polícia. Uma cara de pau tamanha, né, a Vicácio. E a polícia prendeu esse homem, divulgou a foto, a imagem dele, porque acredita que mais vítimas possam ter caído nesse golpe, né, do falso policial, para que as pessoas que se identificarem, esse homem, né, o Vilmar Vieira, procurem a polícia, porque a polícia acredita que realmente não foi só dois casos que foi o que a polícia identificou até agora. Mais pessoas podem sim ter caído nesse golpe do falso policial. E na casa do Vilmar, onde ele foi preso, a polícia ainda encontrou uma pistola, armas, essa pistola, algemas e também um distintivo com a inscrição agente de segurança. E fica difícil, né, Cássio e Eva, agora a pessoa tem, como é que a pessoa vai desconfiar que aquele cara ali realmente não é da polícia, ele vai sempre acompanhado de outras pessoas que também se passam, né, por autoridades policiais, ficou difícil para a gente, hein? Realmente, Camila, um absurdo isso daí. Obrigado, viu?